Muito bem, alunos, vamos estudar agora as chamadas relações entre as funções trigonométricas. Gostaria de pedir a vocês, primeiramente, que dêem uma olhada sempre aqui nas grandes promoções que o YouTube traz para vocês com seus parceiros. Não deixe de clicar e dar uma olhadinha nessas promoções. Se inscrever no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins e marcar positivo para a gente nas aulas. Quem gostar, dá um apoio para o professor. Correto? Muito bem. Anteriormente já vimos que tangente é seno dividido por cosseno. Cotangente é o contrário, cosseno dividido por seno. Secante é 1 sobre cosseno e cosecante 1 sobre seno. Aí a gente vem para a relação fundamental da trigonometria, que é muito simples. Você lembrando que o ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, de qualquer ponto do centro, a circunferência mede 1. Correto? Se eu formar aqui um triângulo, esse triângulo retângulo, correto? Esse lado aqui é equivalente a esse. Então, ele mede seno de x. Aqui embaixo é o cosseno de x. Então, os catetos são seno e cosseno e a hipotenusa vale 1. Usando o teorema de Pitágoras, que fala que a quadrada da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou o inverso, a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Substituindo, eu tenho seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1 ao quadrado. E aí, teremos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, 1 ao quadrado é 1. E essa é a chamada relação fundamental da trigonometria. E nós vamos usar muito ela. Então, sempre ela aparece. Sempre usamos Pitágoras. E quando estamos dentro da trigonometria, sempre nós vamos cair aí. Sempre não é 100% das vezes, né? Mas, vira e mexe, a gente cai dentro dessa relação aí. Então, a gente não pode esquecer dela e veja como é fácil. Então, lembrem do desenho, que é muito fácil a gente chegar nela. Tudo bem? Muito bem. Vamos usar um exemplo aqui, já aproveitar e fazer um exemplo dela. Para todo x pertencente aos reais, a expressão seno de x mais cosseno de x ao quadrado mais seno de x menos cosseno de x é igual a... Então, vamos resolver aqui. Então, seno de x mais cosseno de x ao quadrado mais seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Vamos resolver isso aí e simplificar para ver quanto que vai dar. Lembrando que aqui é um binômio, aqui também, elevado ao quadrado. Então, a gente viu isso lá no oitavo ano, na sétima série. Quem se esqueceu, pode procurar nos meus vídeos do oitavo ano, produtos notáveis. É bem simples. Esse é o primeiro termo e esse é o segundo. Como é mais, você pega o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Mais. Aqui é a mesma coisa, só que como é menos, o segundo termo que sai fica negativo. Então, vai ser quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Perceba que esse termo aqui e esse aqui são simétricos, né? Então, com conclusão, eles se anulam. E aí nós temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Lembrando que acabamos de ver na relação fundamental que tanto isso quanto isso são iguais, né? E vale enquanto? 1. 1 mais 1. Então, quando deu? 2. Está aí. Um exemplo basicão, né? Mas muito interessante para fazer a gente ver algumas aplicações que vira e mexe a gente acaba caindo com a relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Então, gostou? Marque positivo e vem mais por aí. Assista todos os vídeos, de preferência na sequência, com um livro de apoio em mãos, hein? Para ficar mais fácil para você estudar. Um abraço. E aí 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 E aí